A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto aqui se situava o hospital, durante muitos anos a misericórdia apenas teve o hospital, foi o enfermeiro do hospital, o enfermeiro Cavaco, que durante longos anos organizou estas festas, que persistiram, continuaram, devido à boa vontade desse enfermeiro, pessoa conhecida na Figueira, que está recordada, aliás, uma lápide que a misericórdia mandou colocar à entrada deste pátio de Santo Antártico. Em termos de atividade da instituição, quais são as atividades principais? A misericórdia tem lar de idosos para jovens e crianças em risco, tem infantar e creche, tem apoio profissiliário, tem programa alimentar de emergência, além do health forno, que é o forno de emergência, está neste momento a apoiar mais de 500 pessoas, no conjunto das quais cerca de 200 são aqui residentes. Projeto-se para o futuro. Neste momento estamos a ultimar o arranjo da zona da antiga mata da Mocicórdia, com jardins, e estamos a autonomizar o acesso ao auditório e a criar novas condições aos serviços de saúde. E, seguidamente, temos um projeto de edifício para lar, apartamentos protegidos para séniores. Em termos de programação de pés dias, o que é que se segue? A programação para os próximos dias? Há a parte religiosa em que atua a cor da paróquia do Arcos e há a benção dos pães e dos cravos, que é uma tradição e a distribuição de pães e cravos a todas as pessoas. E, se quiser vir cá, também pode aqui comer qualquer coisa? Não, aqui não, já não está a funcionar, só durante a noite. Ok, doutor, muito obrigado e felicidade. Obrigado. Doutor Jardim Gil, boa noite. Deu aqui hoje um saltozinho para ver o que é o Barreiro. Dei um salto e ainda não saltei, vou saltar a seguir. Mas vai dar um passinho de dança? Hoje eu vou dar um passinho de dança. Então, qual o seu desejo para esta noite? O meu desejo é de muita alegria e de um pensamento positivo para a Figueira, que anda muito deprimida, numa cidade pequena, envelhecida e deprimida. Penso que isto anima e que deve animar. E depois temos pessoas importantes que vieram conviver connosco, embora esteja, esteja, sabe quem é. Depois vai entrevistar. Eu vou-lhe dizer, Marisa Fátima Campos Ferreira, ex-diretor de programas da RTP. Ok, obrigado. Estamos agora aqui com a conversa com o Paulo Pinto. Pinto, o verdadeiro folião das festas de todas as paróquias da Cisada Ferro da Foz. Pinto, boa noite. Boa noite. Como é que foi a tua atuação aqui perante este cenário? Oh pá, uma grande festa. Isto é uma festa aquelas à moda antiga. Já na Figueira é muito raro. Nas aldeias ainda existe, mas na cidade só a mesma. Ou seja, as festas faltam que são as festas para o povo. Exatamente, festas para o povo. E é isto que o povo quer, não é? O povo só quer isto. O povo está tão farto de crise que hoje em dia quer é brincar e divertir-se e ouvir o Quim Barreiros. Então, oh Pinto, diz-me uma coisa. Se fosse dar um pezinho de dança ao som do Quim Barreiros. Claro, o que é que não consegue? Ninguém consegue parar com o Quim Barreiros. O que começa a tocar, toda a gente salta. Tu és um grande fã do Quim Barreiros. Oh pá, assim é assim. Então, canta aí uma musicola daquelas mais conhecidas, para a gente ouvir. Eu só conheço uma, é aquela chupatresa, chupatresa, esse gelado gostoso é feitu de framboesa. Chupatresa, chupatresa, esse gelado gostoso é feitu de framboesa. O verdadeiro sordo de Quim Barreiros, Paulo Pinto, Paulo Pinto, obrigado. Bom, boa noite. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha.